Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda Matemática. Suponhamos que eu tenha um problema, ele está na variável T, pode ser aí uma EDO ou uma EDP. Às vezes vale a pena transformar esse problema em outro. O problema transformado, que agora está na variável S, apresenta a solução mais simples. Depois nós retornamos a variável T. Então essa é a ideia de usar transformadas. É pegar um problema, levar para um lugar em que ele tem solução mais simples e depois se volta. Que tipo de problema é interessante de resolver com uma transformada de Laplace? Nós vamos poder estudar circuitos elétricos ou, por exemplo, o funcionamento de um pêndulo duplo. Dá para pegar um sistema massa-mola e agora nós poderemos pegar uma força externa que é bem grande. O que equivale a dar um tapa bem forte nessa massa-mola aí. Bom, então a ideia é assim. Nós vamos pegar uma função e só estaremos interessados na região que vai do zero para frente. A transformada de Laplace da função f de t, ela é obtida através de uma integral. A integral, a integral de zero até infinito, dá a função f de t multiplicada por e elevado a menos st, daí se integra isso em relação a t. Quando nós fazemos essa integral, encontramos uma resposta que é uma função que depende de s. Essa variável s, ela pode ser um número complexo, mas nos cursos introdutórios, o s é apenas um número real. Uma pergunta bem razoável é, por que a transformada de Laplace é dada por esta integral, a integral da função f vezes e na menos st? É que essa integral é boa para resolver alguns problemas. A ideia é assim, para alguns problemas, a transformada de Laplace é boa. Para outros problemas, nós teremos outras transformadas. Por exemplo, a de Fourier, que será boa para outros tipos de problemas. Bom, falando um pouquinho sobre o Laplace. O Laplace, ele foi professor de matemática do Napoleão. Ele também estudou bastante mecânica celeste, probabilidade e ele era marquês. Bom, nessa matéria, é bastante importante a função degrau unitário, também chamada de função de Heaviside. A função de Heaviside, u de t, ela é assim, ó. Para valores de t menor do que zero, ela vale zero. Para valores maiores do que o zero, a função de Heaviside vale um. Bom, quem foi o Heaviside? O Heaviside, ele era um engenheiro. Foi ele quem descobriu a ionosfera. E é interessante o seguinte, ó. Que embora o Heaviside tenha utilizado bastante o potencial dessa ferramenta, a transformada de Laplace, ele morreu pobre, surdo e totalmente esquecido pela sociedade. Quais os exercícios mais introdutórios da matéria? É pegar uma função e calcular a sua transformada de Laplace. Então, vamos começar com a transformada de Laplace da função de Heaviside. Então, eu tenho que calcular uma integral de zero até infinito da função multiplicada por E na menos ST, dt. Nessa região do zero para frente, a função vale um. Então, eu ganho uma integral aqui, que é feita por substituição. Eu vou chamar o U de menos ST. Daí, eu derivo em relação a T. A derivada do U em relação a T é menos S. Agora, eu isolo o DT. DT vale DU sobre menos S. Então, vai ficar assim, ó. A integral de E na menos ST, dt, fica a integral de E na U multiplicada por DU sobre menos S. Esse menos S sai para fora da integral. E a integral de E na U é o próprio E na U. Então, vamos voltar lá em cima. Eu fiquei com E na menos ST dividido por menos S, que eu tenho que aplicar de zero até o infinito. Então, no extremo de cima, eu fiquei com o limite do tempo indo para infinito de E na menos ST sobre menos S. Deu o teorema fundamental do cálculo. Menos o outro extremo aplicado em zero. Tá, olha só. Falando sobre a exponencial E na menos ST, quando o tempo vai a infinito? Dependendo do valor do S, isso aí pode dar mais infinito ou zero. Nós vamos fazer a opção S maior do que zero. Porque quando o S é maior do que zero, o E na menos ST vai para zero quando o tempo vai para infinito. Então, isso é bem comum. Nós ajeitamos o valor do S para que a integral converja. Se ela não fosse para zero, daria infinito. Daí iria divergir e a função não teria transformada. Então, eu imponho essa hipótese para que a integral converja. Então, o primeiro termo ali deu zero. Então, eu fiquei com menos E na zero, que é 1, sobre S. Sobre menos S. O menos que o menos dá mais, ou seja, 1 sobre S. A transformada de Laplace da função de Heaviside é 1 sobre S. E olha que interessante. A transformada de Laplace só se interessa pela parte da função que começa do zero. Do zero para frente. Nessa região, as funções de Heaviside e a função que vale 1 sempre são iguais. Então, nós podemos escrever que a transformada da função 1 também vale esse 1 sobre S. Bom, vamos pegar aqui. Eu tenho uma exponencial E na AT. Eu quero escrever apenas a parte que começa do zero. Para pegar uma função definida em todo o domínio e reescrevê-la de forma que ela começa agora só no zero, basta multiplicá-la pela função de Heaviside. A função de Heaviside é a U de T. Porque olha só. O que acontece quando o tempo é negativo? A função de Heaviside vale zero. Então, corta aquela parte da exponencial. Para tempos de zero para frente, a função de Heaviside vale 1. Quando eu pego uma função, digamos, a E na AT, e multiplico por 1, ela não se altera. Por isso que o gráfico da exponencial, que só é ligado ali no zero, é a função E na AT, U de T. Então, vamos ver qual que é a transformada de Laplace da função E na AT, U de T. O que tem que fazer? Aquela integral de zero até infinito da função. Nessa região, ela vale E na AT, que multiplica E na menos ST, DT. Eu vou juntar ali no integrando. Conserva a base, somos expoentes. Fica E elevado a A menos ST. Então, eu tenho que integrar isso daí. Que é uma integral por substituição de novo. Vai ficar assim, a integral de, eu vou chamar o U de A menos ST. Agora, eu derivo em relação a T. DU, DT é A menos S. De maneira que DU dividido por A menos S é o DT. Então, a minha integral de E elevado a A menos ST, DT, fica a integral de E na U. DU sobre A menos S. O 1 sobre A menos S sai para fora, porque é constante. E a integral de E na U é o próprio E na U. Então, quando eu retorno o valor do U, que é A menos S vezes T, eu fico assim, ó. E elevado a A menos S, que multiplica T, dividido por A menos S. Aplicado de zero até o infinito. Daí vem aquela história de, eu vou ajeitar para que a integral converja. Eu tenho uma exponencial, eu vou querer que o A menos S seja negativo. Quando o A menos S é negativo, o limite do tempo indo para infinito de A menos S, que multiplica T, dá zero. Então, esse termo, ele deu zero. Eu fiz o ajuste necessário. Caso contrário, iria divergir. Menos, do teorema fundamental do cálculo, E elevado a zero sobre A menos S. E elevado a zero é 1. Aquele menos eu posso colocar no denominador, dá inverte o sinal ali embaixo. Fica 1 sobre S menos A. A transformada de Laplace da função E na AT, U de T, é 1 sobre S menos A. De novo, aquela história. Olha só. A função E na AT, definida em todo domínio, coincide com a função E na AT, U de T, na região em que a transformada de Laplace tem interesse, que é do zero para frente. Então, nós podemos escrever também que a transformada de E na AT vale 1 sobre S menos A. E é isso aí. Espero que tenham gostado.